Oi gente, bom dia! Pra quem tá chegando por aqui agora, não me conhece, eu sou a Denise Fonseca, eu trabalho com venda de suculenta, já tem mais de um ano, e eu tô aqui nesse vídeo hoje pra mostrar pra vocês as plantinhas que eu tenho disponíveis, tá? Tá difícil de conseguir de fazer as suculentas chegarem aqui pra mim, tá muito difícil, gente, por conta dessa pandemia, mas eu ainda tenho muitas plantinhas muito lindinhas, tá? Então eu vou mostrar elas pra vocês aqui, enquanto eu vou mostrando, eu vou conversando um pouquinho com vocês, tá? O que eu quero falar é o seguinte, o correio já voltou a funcionar, tá? As entregas vão começar a se normalizar a partir de segunda-feira, tá? Os envios vão ser todos feitos na segunda-feira, se Deus quiser. Então, você que deixou pra fazer sua comprinha, né? Quando o serviço do correio voltasse, já pode fazer, tá, gente? Que já tá tudo normalizado, tá ok, pessoal? Então, eu peguei algumas plantinhas que na semana passada eu não tinha mostrado pra vocês, porque eu tinha levado lá pra baixo pro meu novo espaço, né? E eu tinha até me esquecido delas, então eu já coloquei aqui, olha, gente, eu vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, essa plantinha tá muito linda, tá? É a Calanchói Serratifolia Rosei. Ela é uma fofa, ela fica muito rosadinha, assim como essa outra que tá aqui do lado, né? Que é a outra Calanchói, que é a Fede Skinkoi, essa daqui, olha, ela fica muito rosa, gente, muito rosa. O sol tá mais fraco, né? Por conta da que agora a gente tá no outono, então elas perdem um pouco a coloração, mas quando ele abre, ele vem tão forte que elas ficam rosas muito rapidamente. Olha, os cactos samambaia estão se desenvolvendo, estão crescendo, assim, loucamente. Eles têm um desenvolvimento muito rápido, pessoal, o cacto samambaia. E elas estão adubadas, né? Que eu tô adubando toda semana, tô cuidando direitinho. Olha, os cactos que estavam lá embaixo, eu peguei, que eu não tinha mostrado semana passada, né? As orelhinhas de Mickey, tá? Então, todas essas plantinhas que eu tô mostrando aqui pra vocês, elas estão disponíveis à venda. Eu também tinha esquecido de mostrar, eu acho, o colar de rubi, tá? Ele tá bem grande. E agora eu tô me lembrando aqui que eu esqueci de colocar aqui na mesa a Plectrans prostratos, que eu também tenho dela, tá? Aqui estão as Iscila violaças, tão lindas, aquelas que eu mostrei no vídeo, né? Há dois dias atrás, eu tenho delas pra venda, tá bom, pessoal? E esses cactos aqui. Esse daqui parece que é igual a esse, mas não é. Vocês podem observar, ó, que esse aqui tem uma tonalidade, um verde meio, não é, chega a ser azulado, é um verde acinzentado. E esse aqui já é um pouco, é um pouco não, ele é bem diferente. Então, são duas espécies de cactos diferentes, tá? Tenho esses outros aqui, que é o ferocactos. Tem bastante variedade de cactos. Tem o rabo de macaco, tem o cacto de samambaia. Esse aqui é o rabo de gato, tá? Essa mudinha já tá bem gordinha, tá crescendo, tá se desenvolvendo bem. Ali tá a calanchoa rosinha, né? Que é a feia de esquincoi, a varia gata. Então, elas estão muito lindinhas, gente. Essa daqui é a Topsy Turve. Olha, eu acho uma fofa. Ela dá muito bebezinho. Aqui eu tenho a Graptoveria Debe. Ela perdeu um pouco a coloração, né? Porque tem dois ou três dias aqui que tá sem sol. Hoje ele tá querendo aparecer, mas tá meio chuchu. Então, assim que o sol volta, ela pega a cor de novo. Aqui eu tenho as campfires, né? Que já estão dando até bebezinho. Ele já tá nascendo mudinho. Elas já estão se desenvolvendo super bem, né? Estão pegando já, começando a querer pegar aquela coloração coral. Eu tenho a Jade da Folhinha Pequena, que é essa daqui. E tenho a Jade da Folhinha Grande, que eu mostrei lá no começo do vídeo pra vocês. Tem as Fantômes, tem essas outras calanchói aqui. Olha só, já tá nascendo várias mudinhas dela, tá vendo, gente? Na quicila das folhinhas. Essa daqui é a Calanchói Laxiflora Violácea. Então, eu ainda tenho muitas plantinhas, tá? Pra vender pra vocês. Essa aqui é a Fantôme. Ela já tá até com bebezinho, tá vendo, pessoal? Então, elas estão muito lindinhas, estão muito bem cuidadinhas. E eu tô aproveitando essa fase. Ah, essa daqui, gente, peraí, eu vou voltar lá pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui primeiro, olha. Essa daqui é uma pastiveria glauca. Também é muito linda. Eu tinha lá embaixo. Até peguei a única que eu tenho da Perforata. Essa daqui perdeu um pouquinho a coloração, mas essa daqui não, gente. Olha, ela fica assim, ó, toda roxinha nas bordas, tá? Esqueci o nome dela aqui agora. É um Senécio. Esqueci. Depois eu vou deixar escrito aqui pra vocês, tá? Ah, eu tenho uma muda só, gente, dessa rosinha de sol verdinha, tá? E eu tinha também uma muda da Varia Gata, mas eu acho que ela tá vendida. Acho que a pessoa vai ficar com ela. Então, essa daqui tá bem linda, gente. Eu tenho as crássulas fragílias. E essa daqui, que eu cheguei nela agora, eu já tinha dela, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Na semana passada é a Peperonia rubi. Eu acho que é rubi porque ela é bem roxinha por trás da folha. E eu tô percebendo que ela tá com desenvolvimento muito bom aqui. Ela já tá nascendo novas brotações ali embaixo, né? Novas mudinhas. Então, ela é uma plantinha muito linda. Eu tenho duas dela, tá, gente? Aquela ali é a crássula tetragona, né? Que eu mostrei pra vocês que tá bem cheinho o vazinho. Aqui a muscosa. Aqui atrás eu tenho a estapélia. Também tá uma muda bem cheinha. E estão todas aqui, gente. Essa daqui, a espadinha de São Jorge, já tá pedindo, por favor, pra trocar de vazinho. Eu vou, provavelmente, eu vou ter que comprar uma cuia 13, né? Ou maior pra colocar ela, porque ela já tá demais de grande aqui. Não tá dando mais. Ela tá precisando trocar pra se desenvolver, tá? Eu tenho aqui o... Essa daqui, que é o Ripsalis, tá bom, gente? Ali eu tenho o Sedum Gold Money. Tem essas fofíssimas aqui, ó. Já tá nascendo mais mudinho ali, que são as Graptopetalum McDougal. Ali estão umas fofas, gente. Elas estão muito bonitinhas. Essa daqui, principalmente, né? Que tá com essa carreirinha ali de quatro rosetinhas. E aqui eu tenho os Sedumzinhos, né? Os Sedum V... Os Sedum Mac Noi Verdinho. O menorzinho. O maiorzinho, que tá aqui. Eu mostrei eles num vídeo pra vocês, né? Que são as suculentas de folhinhas miudinhas, né? Mesmo, gente. A Sedum... Essa daqui é a Sedum Lemon Bal, né? Tá aqui. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo bem cuidadinho. Ah, aqui eu tenho a... Essa orelhinha de Shrek, que tá uma fofíssima, tá? Eu tenho aqui... Deixa eu pegar aqui a Tradescantia. Também mostrei ela há pouco tempo num vídeo, né? Com florzinha. As mudinhas delas estão crescendo. Olha só como ela se desenvolve, tá vendo, pessoal? De uma semana pra outra, impressionante, né? Já dá aquele... Aquela diferençazinha. Ainda mais quando a gente aplica o adubo, né? Elas gostam muito mesmo. Ah, eu também tenho mudinhas do colar de bananinhas, tá? Que eu tô fazendo do meu, né? Eu já vendi várias. Elas também se desenvolvem muito bem. Gostam de chuva, né? Gostam de pegar sol. Então, pessoal, as plantinhas que eu tenho hoje pra venda são essas, tá? E eu quero falar pra vocês, que eu já falei, né? No começo do vídeo, que as plantinhas... O correio já tá funcionando normalmente. Eu já tô podendo fazer os envios normalmente pra outros estados. E aqui no Rio, nós estamos começando essa semana um serviço de delivery, tá bom, pessoal? Então você me chama no WhatsApp, escolhe as plantinhas, faz o pagamento, que eu aceito pagamento com cartão de crédito ou com depósito transferência online, né? E eu envio as plantinhas pra vocês. Vocês vão receber na sua casa. Elas podem ir na raiz nua ou elas podem ir nos vazinhos, tá? E vocês que vão escolher. Ou elas vão nos vazinhos que elas vieram, tá? Do meu produtor. Ou como... Esse aqui tá com o vazinho do produtor. Ou como a maioria delas, elas vão com o vazinho que eu já troquei, com o vazinho novo, pretinho que eu comprei, com o substrato novo que eu preparei, né? Que é o Carolina Soil, aquele outro substrato bem adubado e o húmus de minhoca, né? A maioria delas que estão aqui no vazinho pretinho, eu já troquei o substrato. Então, vocês podem escolher. Ou vocês recebem elas com a raiz nua, na caixa, né? Ou elas vão assim, no vazinho, do jeitinho que elas estão aqui, tá? Então, a gente tá lançando essa semana um serviço de delivery, tá ok, pessoal? Aqui pra cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, se você quiser contratar esse serviço, né? Delivery de suculentas, você me chama no WhatsApp, né? Pra saber se o seu bairro tá disponibilizado esse serviço, tá ok, pessoal? Mas a maioria dos bairros aqui, né? Da cidade do Rio de Janeiro tá disponível sim, tá ok, pessoal? Então, é aquilo que vocês já sabem, né? Eu aceito pagamento com o cartão de crédito, tá? Eu mando o link pra vocês, tá, gente? Não, vocês não vão me dar o número do cartão de crédito de vocês por telefone, não, nada disso, gente. Eu vou mandar um link de pagamento e vocês vão efetuar o pagamento na maior segurança, tá? Vocês podem também comprar pelo site, tá? O site tá funcionando normalmente, lá vocês podem fazer o cálculo, tá? O site é www.viciadosemsuculentas.com.br, tá ok, gente? Eu vou deixar escrito aqui e eu tô no Rio de Janeiro e o WhatsApp é 21992-634947, tá? WhatsApp de vendas. Você pode comprar tanto pelo site ou comigo pelo WhatsApp, tá ok, gente? Então, então é isso, tá? É serviço de delivery a partir dessa semana pra cidade do Rio de Janeiro, pra quem quiser, as plantinhas podem ir com a raiz nua, tá? Ou podem ir assim, ó, no vazio, conforme ela tá aqui, tá ok, pessoal? A escolha é de vocês, tá? É só me chamar, tá? É só me chamar lá que eu tô aguardando vocês. Eu vou então encerrando meu vídeo por aqui. Vou desejar um ótimo dia pra todos, fiquem com Deus, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Beijo grande, fui!